A engenharia e arquitetura tem provado o quanto são capazes de fazerem coisas impressionantes. No passado o homem já construía muitas coisas sem as tecnologias que existem hoje. Algumas dessas consideradas obras de arte da arquitetura antiga ainda continuam em mistérios, pois não se sabe ao certo como foram construídas. Mas nos dias atuais, quando o assunto é desafiar o perigo, esses arquitetos e engenheiros não brincam em serviço. Então confira! As 7 construções que desafiam o perigo Skydeck é uma varanda de vidro que fica localizada no edifício Willis Tower, considerado um dos arranha-céus mais altos dos Estados Unidos. Skydeck é uma varanda de vidro, cada uma com meia polegada de espessura, coladas por uma fita laminada. As estruturas que suportam 1.500 kg, conta com ainda um suporte protetor. Certo dia uma família da Califórnia estava na varanda quando ouviram um barulho de rachadura. Depois perceberam que o vidro abaixo de seus pés estava rachando. Apesar do enorme susto, a agência responsável conta que a rachadura aconteceu no piso de proteção, portanto os visitantes não foram colocados em risco. O Hotel Intercontinental Festival City, em Dubai, possui uma enorme piscina com uma ponta que ultrapassa o limite do prédio. A parte externa da piscina é de vidro, permitindo que quem passe na rua possa ver as pessoas mergulhando. Esta piscina está situada no ponto mais alto e na parte mais luxuosa do edifício. A sensação de frio na barriga poderá ser sentida ao nadar nesta piscina, e o motivo pelo qual ela é considerada perigosa já está bem claro, né? Skyslide é um escorregador feito de vidro blindado, com uma estrutura metálica, que fica localizado no edifício do Banco, no centro de Los Angeles. E é posicionado cerca de mil pés de altura, que possuem aproximadamente 14 metros de comprimento. O escorregador faz parte de um observatório que fica quase no topo do arranha-céu, e que dá aos visitantes uma vista de Los Angeles em 360 graus. Apesar do escorregador ser feito por vidros, não representa tanto perigo como é de se esperar. É, meu caro, pode ficar tranquilo aí, ok? Refúgio Jevasuti é uma casa tubular situada no lado sul do Monte Blanc, cuja função é receber os alpinistas para ir ao redor da área. Essa incrível unidade de sobrevivência foi projetada por arquitetos italianos, e é o primeiro refúgio alpino da última geração, instalado em outubro de 2011 por um helicóptero em uma das partes mais alta do monte. O projeto tem impacto mínimo sobre o ambiente, e os materiais utilizados possuem tecnologia sofisticada para lidar com problemas de temperaturas externas. Problemas esses que os alpinistas tinham que enfrentar por estar a uma altura de 2.835 metros. Em um lugar cuja temperatura estará abaixo de zero. Esse refúgio tem a capacidade para 12 pessoas, em uma área de 100 metros quadrados aproximadamente. E apesar dele parecer tão pequeno, esse refúgio é muito confortável, pois possui coisas que uma casa comum tem. Esta propriedade única faz parte de um grupo de três cápsulas pendurada em uma parede acima do Vale Sagrado, no Peru. Apesar de parecerem tão pequenas e perigosas, não há muito com o que se preocupar, pois as cápsulas são profundamente desancoradas na rocha. Cada uma é construída em uma gaiola de aço, de aparência realmente sólida. A cabine é fechada com painéis transparentes sólidos, cuja ideia é para dar aos visitantes uma visão completa do céu, pois à noite elas oferecem uma vista fascinante. A entrada de cada cápsula é um alçapão na parte superior, que é acessada a partir de uma passagem de madeira e também serve como uma área de piquenique. Se você tiver vertigem ou medo de altura, nunca visite este lugar. Essa atração turística é um observatório que fica localizado no edifício John Hancock Center, em Chicago, nos Estados Unidos, e que está entre um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 344 metros de altura. Esse observatório fica no 94º andar e funciona como um tipo de janela em balanço controlado por equipamentos instalados no edifício, e que alcança uma inclinação de 30 graus. E apesar de parecer pouca essa inclinação, dar uma verdadeira adrenalina para quem tem coragem de testá-la. A China conta com diversas pontes feitas de vidro, dependuradas em locais bem altos. Mas a que mais chama a atenção dos aventureiros é essa maravilha que fica localizada no Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, e é considerada a maior ponte de piso transparente do mundo, com 300 metros de altura e 430 metros de extensão, para demonstrar que a ponte é segura. As autoridades do parque quebraram o vidro de um dos painéis e depois passaram com o carro por cima. E para não deixar dúvidas, ainda amarretaram o cristal da ponte para mostrar que é praticamente indestrutível. E mesmo se o vidro que é blindado se romper, ainda existe uma camada protetora que não permite que ele se estilhasse, pois mesmo após ser atingido 12 vezes com uma marreta, as duas camadas inferiores permaneceram intactas. E aí meus amigos, gostaram do vídeo? Querem ver mais vídeos como esse aqui no canal? Então deixe aí seus comentários e não esqueçam de deixar o precioso like, pois saiba que isso nos dá muita força aqui no canal e é um verdadeiro incentivo, hein? Então meus amigos, até o próximo vídeo. Fui! Fui!